Este aqui é o cartão desconto fácil que você adquire aqui na farmácia real que está há mais de 20 anos atendendo toda a zona leste aqui de Joinville com toda a linha de produtos que eu necessito para o meu dia a dia, medicamentos e muito mais. Bom dia Paulinho. Bom dia Fábio, tudo bem? Me fale um pouco do cartão desconto fácil. Então Fábio, esse cartão é muito prático para fazer, basta a gente trazer o CPF, RG, cadastramos na hora, é um cartão gratuito, ele pega desconto em toda a linha de medicamentos, produtos com até 70% dele. Para esta semana você preparou duas super ofertas, me fale da primeira. Uma delas é a carga Mac 3 com duas unidades por apenas R$ 13,99 e a loção corporal Nivea 200ml por apenas R$ 9,90. A farmácia real fica aqui no bairro Jardim e Liliu, na rua? Rua, rua Doutor Júlio de Mesquita Filho, número 241, esquina com a rua das Cegonhas. Telefone? 3437-6652. Vem para a farmácia real, afinal de contas você merece a melhor farmácia. Vem para cá. Vem para cá, a farmácia que realmente cuida de você.